Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Artox. Estamos aqui com mais um episódio do programa Tricotando no Artox, onde responderemos a uma pergunta de vocês, nossa audiência, e vamos dar uma desenrolada aqui no assunto e tirar algumas dúvidas pra vocês. E aí, Paula, tudo bem? A pergunta do vídeo de hoje é de Alessandro. Ele pergunta, Gicle, de uma mesma obra, em diferentes formatos, segue a mesma numeração? Boa pergunta, boa pergunta. O que é Gicle? Acho que é importante falar. Pra começar. É, pra começar, o que é Gicle? Gicle é um nome francês, inventado por um americano, que fala sobre você pegar um original e fazer uma cópia desse original, cópia fotográfica, e depois você imprime esse original, seja em canvas, que é tela de quadro, ou em papel, pra você ter múltiplos dessa obra, ok? Então, imagina que você faz uma bela de uma pintura, Thaís, mas você não vai vender essa pintura, você vai vender somente o múltiplo dessa pintura. Só que a sua pintura original, ela tem um metro por um metro. E você decide fazer cópias desta pintura original, um metro por um metro, sessenta por sessenta, e trinta por trinta. Então, você faz três tamanhos diferentes, mesma obra, só tamanhos diferentes. Mas como é uma tiragem limitada, então você vai dar um número pra ela. A gente tem um vídeo muito bem feito sobre tiragens, e tipos de tiragens, depois eu até posso recapitular aqui. Então, eu te digo que existem as duas possibilidades. Por exemplo, na Photo Arts, que é a galeria que eu tenho, a gente tinha, trabalhar com fotografias, principalmente, e a gente tinha tamanhos pequeno, médio, grande, e colecionador. Eram quatro tamanhos. O pequeno, médio e grande, a gente tinha uma tiragem de cem. E o colecionador, que era um tamanho muito grande, geralmente era um metro por um metro e meio, a gente tinha uma tiragem de vinte e cinco. Então, a gente criou uma espécie de termómetro. Então, podia só ser vendido a cem obras de trinta por trinta, até cem obras de sessenta por sessenta, e assim vai. Esta foi uma forma de trabalhar. E também tem um dos artistas, por exemplo, da galeria, e ele falou assim, não, não, eu vou vender somente obras do tamanho um metro por um metro. Mas aí me perguntaram, olha, eu adorei essa obra, mas eu queria que você imprimisse ela setenta por setenta. O artista falou assim, não tem problema, a gente segue a mesma numeração, o valor da obra é não só a impressão, mas são os direitos autorais. Então, o valor da obra continua o mesmo, e eu faço uma numeração que continua a mesma. Então, um, dois, três, quatro, cinco de um por um, foi feita uma de setenta por setenta, para caber na parede da pessoa, e ela foi de numeração seis. E aí tinha sete, oito, nove, dez. Então, valem as duas. Valem tanto uma numeração específica, quanto uma numeração única para todos os tamanhos. Quem vai definir isso? Você. O importante é que isso fique claro para quem está comprando. Porque se está claro, não tem problema nenhum. Você pode dizer, olha, fiz desse jeito, e assim será. Então, não existe uma regra para tiragens, portanto, que elas sejam bem claras, e que você não mude essas regras no meio do jogo. Então, você fez uma tiragem de quinze. É muito comum. Os quadros, os jicles têm uma tiragem de quinze. E depois você fala assim, não, eu vou fazer mais trinta. Não dá. Não dá. Não funciona. Porque quem comprou uma tiragem achando que ia ser quinze, e depois descobriu que só agora são quarenta e cinco, vai se sentir roubado. Roubado de uma certa forma. Então, não pode. Entretanto, quando você faz uma tiragem, por exemplo, de dez, então você faz dez cópias, você tem a possibilidade de fazer uma coisa chamada cópia do artista. E, nesse caso, você pode fazer até umas duas. Você pode fazer a cópia do editor e a cópia do impressor. E ainda tem mais uma cópia que você pode fazer que se chama HS, que se chama Horscomer... O... O meu R está ruim hoje, mas... Horscomerce, que basicamente é fora do comércio, que é uma obra que é feita para quando você vai expor essa sua obra em museus, galerias de arte, e essa obra vai rodar. E ela não é feita para venda, ela é feita para ser exposta. E, no final, elas terminam sendo vendidas. Enfim. Então, você produziu dez, com uma numeração de um a dez, e ainda você tem prova do artista, duas, prova do editor, prova do impressor e algo HS. Então, você pode ter quase que quinze obras produzidas na mesma imagem. Ok. Pergunta. Claro. Gicle vai com certificado de autenticidade? Gicle vai com certificado de autenticidade. E ali vai a numeração, e, inclusive, qual é a tiragem daquela... Exatamente. É aquele caso clássico de vai... Assim, um barra cem, um barra cinquenta, um barra cem. Então, tem sempre a numeração especificada no Gicle. Não precisa estar na frente, pode estar no verso do quadro, mas tem que estar indicado. E a pessoa que comprou pode ter um certificado de autenticidade, é sempre bom. E é legal, porque no certificado de autenticidade, você coloca como é feita, que materiais foram envolvidos. Porque... Isso que eu ia perguntar, o papel onde foi impresso também vai no... É sempre útil, porque eu falo o seguinte, a gente está vivo hoje, mas daqui a cem anos, a chance de a gente estar vivo vai ser muito difícil. Então, não vai ter ninguém para falar por nós. Então, um certificado de autenticidade, ele mostra exatamente o processo de produção desse quadro, ou dessa impressão, quem foi feito, porque, às vezes, tem uns artistas que têm uma assinatura que é inteligível. Você não sabe quem assinou. Muitas pessoas pedem para dizer quem é que assinou esse quadro. Eu olho um rabiscão e falo, não sei, realmente não tenho a menor ideia. Um certificado de autenticidade vem com um nome. É sempre bom, aliás, quem assina quadros, faça na frente, faça no verso, coloque o nome também, coloque a data. Essas coisas são muito importantes para quem está colecionando. Por exemplo, ter um quadro da Thais, que é artista, do começo de carreira, eu que sou um colecionador de quadros da Thais, eu gostaria de dizer, ah, esse aqui é um quadro do começo da carreira dela, porque tem a data lá. E eu consigo saber a evolução do trabalho dela através das datas das obras de arte. Um certificado de autenticidade mostra isso. A gente falou de numeração, de GICLEI, de certificado de autenticidade. Acho, então, que é importante a gente falar que, já todo mundo já sabe, a gente tem uma plataforma, que criou uma plataforma específicamente feita para ajudar artistas, colecionadores e galeristas. e essa plataforma não é só um marketplace onde as pessoas querem vender, mas é um lugar para as pessoas organizarem as obras de arte. E essa semana, a gente lançou um sistema automático de gerir certificados de autenticidade e esse certificado já sai em bilingue. Então, basicamente, o que a pessoa precisa é subir a imagem dentro do perfil dela, onde ela especifica como é o quadro, como ele é feito e aí tem um botãozinho que diz gerar certificado de autenticidade. Quando você clica nesse botão, a gente gera um PDF prontinho para ser impresso. Quem não tiver uma impressora Fine Art, o laboratório Instartes faz esse processo para quem estiver interessado e não só isso, esse certificado fica registrado dentro da plataforma através de um código de barra. Então, a pessoa que recebe um certificado de autenticidade vai poder escanear esse certificado e a plataforma Art Index vai confirmar a existência desse certificado que é seu. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado disso e eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muitos artistas nesse processo. Vale lembrar também que na plataforma, se você vende essas cópias, se você faz Fine Art, se você vende as cópias das suas obras, lá tem todo um sistema, não vou ficar falando muito aqui, mas lá tem todo um sistema onde você consegue ter o controle de todas essas obras para onde a V12, sei lá, foi do código tal, está em Recife, essa daqui está numa galeria em São Paulo, você tem todo o descritivo, você tem um controle melhor do estoque, vamos dizer assim, das suas obras e onde elas estão. E é muito legal, você consegue ver tudo isso num mapa, bem interessante. Bom, acho que a gente respondeu bem essa pergunta, né? Muito bem, muito obrigada para você que nos acompanhou aqui até o final, se você ficou com alguma dúvida a respeito desse tema e quer que a gente explique mais um pouco, pode colocar as suas perguntas aqui nos nossos comentários que a gente volta. Muito legal, pessoal, obrigado e até a próxima. e até a próxima.